A unidade já depois do sistema, emite o relatório. Bom, aí depois de ocorrer todo o processo, os gestores se unem com a equipe e informam quais foram os itens no conforme na avaliação do PPP, tá? Aí fazem o não-seleção coletiva, que é o item que é requisito para outra avaliação. Bom, o que está aberto, leitura, gente? Ministro, é mais bom começo. Mandeira a união, não problema. O que foi? Trabalhei com ela, eu tomei, é o informe. O que foi o informe? Aqui, o que é que ele não conforme de maior incidência nos fez, né? Quando realizadas as avaliações necessárias nos AR, o AR, infelizmente, nos dois GDVs, foi o item que perdeu o ponto, tá? E é um item que faz parte dos indicadores. A baixa realizada com a leitura de réplas, de comendas, de pré-gras, Então, você está vendo o que está falando logo, né? Agora. Na última avaliação, não só fazemos o que é isso. Entrega de malógio é fechada com ele, que é o tratamento de um objetivo do cliente, esse trânsito horário da entrega, ela lembra, na entrega de malógio? A pista de reposicionamento é exclusivamente, batinha, específica, enfim. Então, o que a gente colocou de maior incidência de erro, tá? Bom, o 5S, o 5S não morreu, gente. Ele é armado por qualquer programa de qualidade, né? São 5 textos de ligação, ordenação, limpeza, saúde, auto-disciplina. A gente voltou para a compartilhada, voltou mais foco, porque você tem que fazer o 4 e o 1 e o, né? O antes e depois. Arquivos de OEC, o CDV, e com a ciência, e depois, eu construí o programa 5S. Arquivos de OEC, eu construí o programa 5S, o supposedly organizado, é a minha supervisão, os fatos meus corredoros, eudziei 40 anos.